Desculpar. Desculpe e você compreenderá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual for o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa. Com vistas à nossa habilitação para a vida superior, quem hoje condena ao próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar. A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. André Luiz, psicografia de Chico Xavier Ajuda preparada para que sejamos tolerados. Apesar de teóricos. Apenas o depósito. Tchau.